Ai meu Deus, que coisa mais linda! Se você tem gato ou cachorro, você precisa conhecer esse box de assinatura pet. E aí família, como é que vocês estão? Eu sou a Mai da família Guia e Cia. Se você tá chegando agora nesse canal, não esquece de se inscrever. E se você já é daqui, já deixa aquele like e compartilha esse vídeo com a galera que tem gato, com a galera que tem cachorro. Esse é o box Petico, como eu falei pra vocês, é um clube de assinatura pet. Você tem opção pra gato e pra cachorro. E todo mês você recebe um box temático, com opções de petisco, com opções de brinquedo, novidades do mercado. É muito legal, a gente é assinante há mais de um ano. E eu gosto muito de fazer assinatura e sempre que chega aqui eu mostro pra vocês. Bora abrir pra gente ver o que veio esse mês. E a Petico se superou esse mês porque eles estão com produtos licenciados, ou seja, produtos oficiais da DC. Então você vai ter pelúcia, você vai ter petisco, tudo personalizado e licenciado. São produtos originais. Tô muito curiosa pra ver o que veio dentro. Eu já vi que tem pelúcia de vários personagens e eu quero ver quem veio aqui de pelúcia. Vamos abrir. A nossa assinatura é pra cachorro, tá? É a assinatura Body Parts. E nela você recebe petiscos e produtos naturais. 100% naturais, petiscos desidratados. Vocês sabem que a litinha alérgica, então ela não consome petisco industrializado. E a gente optou por essa opção de assinatura mais natural. Mas você encontra várias opções de assinatura com petisco super premium, com brinquedos, com pelúcias. Enfim, você vai ver como que funciona. Bora, né? De uma vez por todas. Pera aí. Daqui a pouco minha assistente vai aparecer aqui, ó. Ui! Não quero que caia nada. Abri aqui, ó. Já de cara vem esse folderzinho com o tema do box, que é meu pet herói. Todo mês é um tema diferente, né? Então ele já manda o folderzinho combinando. Ai, meu Deus! Que coisa mais linda! Não tive como não mostrar, porque de cara ele já apareceu aqui roubando a cena. Olha isso aqui. Pelúcia do Batman. Olha que coisa mais linda. Produtos oficiais, tá? Da DC. A litinha já veio. Olha, filha! Que lindo! Gente, que lindo! Isso aqui não dá nem vontade de dar pro cachorro, né? Ele apita? Vamos ver. Não, ele não apita. Mas ele tem esse barulhinho aqui, que é um barulhinho de... Parece um barulho de embalagem, mas que atrai muito, ó. Deu pra ouvir? Tem muito brinquedo de cachorro que tem esse barulhinho. Vamos pros outros itens. E ainda falando em brinquedos, ó. Veio um mordedor. A Lita adora esse tipo de mordedor com corda. Ela adora porque ela gosta de cabo de guerra. E o mordedor, legal que ele tem essas texturas aqui, ó. Olha, vê se vocês vão conseguir ver. Você consegue passar um pâté aqui. E dá pra ele roer. E essa textura aqui, ó. Ajuda, inclusive, a fazer higiene dos dentes, tá? Essa parte de mordedor é bem macia. Não é aquele mordedor super rígido. É um mordedor mais macio. Então, eles gostam bastante de roer. E a diferença de textura também aqui na corda. Ajuda a higienizar os dentes. E eles gostam muito dessa diferença de textura. Porque eles acabam explorando, né? Formas de mordidas diferentes. E eles adoram. Ó, aqui atrás vem sempre a tagzinha explicando os benefícios do produto, ó. O super limpinho é o herói que vai transformar na rotina do seu pet. Seu super poder é auxiliar na limpeza mecânica dos dentes através das texturas especiais. Enquanto a corda de algodão promove diversão e gasto de energia. Viu, ó? Tô sabendo legal, viu? Exatamente o que eu falei. A pelúcia aqui do... Deixa eu falar da pelúcia aqui do... Ó, a pelúcia promove a interação social e tem diferentes texturas. E ainda falando dos petiscos. Como falei pra vocês, o nosso box é a Trilha Body Parts que vem em produtos naturais. Esse aqui, ó, do Robin. Também produto licenciado. É um chip 100% natural de frango com batata doce. E essa assinatura, você recebe só produtos naturais. Então, é natural mesmo, ó. Se você for olhar a composição... Cadê? Carne mecanicamente separada de frango por monsuíno e batata doce. Não tem aditivo químico. Esse aqui é 100% natural. E eu adoro pra fazer treino, pra dar alguns agradozinhos pra lita, né? E lembrando que eles têm assinatura pra gato também, tá? E vamos ver o que veio de desidratado esse mês. Veio um casco. Casco bovino, ó. Casco bovino. É um casco mesmo, ó. Tá vendo? Super durinho. E eles adoram roer, tá? Cachorro adora roer isso aqui. E aí você pode rechear, ó. Ver se você consegue ver que tem uma abertura aqui. Ó, já veio ela. Tem uma abertura aqui. Você consegue rechear com o patê. E aí dá pra eles roerem. Eles amam. E por último... Por último não, porque ainda tem outra coisa aqui. Veio também o petisco de esôfago bovino desidratado. Contém 5 unidades. E ele é basicamente esôfago bovino desidratado. Como eu falo... Ó, ó quem tá aqui. Vem, Zézinho. Vem. Vem, Zé. Ó, meu outro carnívorozinho que adora desidratado. Né, Zézinho aqui? Ele adora. E isso aqui também é excelente pra limpar os dentes, pra fazer atrito e remover tartro. Eles amam, tá? E aí os desidratados podem gerar um certo estranhamento, pra quem não tá acostumado, né? Mas eles são excelentes pros cachorros. Eles são ótimos porque não tem aditivo químico. É só a parte bovina ou suína de qualquer animal desidratado. Então é super seguro de oferecer. E é bom que é natural, né? O organismo deles foi feito pra ingerir esse tipo de proteína. Então pode ficar tranquilo, pode dar sem medo. Na embalagem atrás sempre vem a recomendação de consumo diário. Então você vê aqui, ó. A recomendação de quanto você pode oferecer por dia de acordo com o peso do seu pet. E pra finalizar aqui o box. Todo mês vem uma revistinha. A revistinha pode parecer uma coisa simples, mas ela é muito legal. Porque ela tem vários tipos de receita. Vem informações sobre saúde. E vem muitos cupons de desconto. Ó, vou tampar isso aqui, mas pra você ver, ó. Todo mês vem cupons de desconto em produtos no Shopping Petico. Que é a loja virtual deles. Então vale bastante a pena você estar sempre, ó. Dando uma folheada aqui na revista. Porque vale a pena. Ó, ensinando você a fazer o corte das unhas de gato. Porque não é uma missão fácil. Enfim. Tem muita informação legal. Várias dicas, ó. Como viajar com pet. A revistinha é super interessante. Eu sempre guardo também, pra sempre que eu preciso. E esses foram os produtos que a gente recebeu no box Petico do mês, tá? Se você quiser ser um assinante também, vou te ensinar como você faz a sua assinatura. É só você clicar no link que tá aqui na descrição. E você usa o cupom GUIECIA30, que é o nosso cupom. Se você tá vendo, conhecendo o box Petico, ou se você tá assistindo esse vídeo, faz a assinatura usando o nosso cupom, que você ganha 30 reais de desconto na assinatura semestral ou anual, tá? E lembrando também que você tem frete grátis. E além de tudo, você tem vários outros benefícios pra modalidade de assinatura que você fizer. Só você clicar no link que tá aqui na descrição. Lembrando que pra gatos você tem planos a partir de 74,90. E pra cachorros você tem planos a partir de 84,90, se não me engano. Vou deixar também aqui no final o total em produtos que a gente recebeu, pra você ver que o custo-benefício é muito bom. E você tem planos, foi o que eu falei, planos a partir de 80 e pouco, 70 e pouco. E você recebe sempre mais em produtos. Então vale a pena, se você já tem um pet, que você costuma comprar brinquedo, que você costuma comprar petisco, vale a pena você fazer a assinatura, porque todo mês você recebe o produto. E aí você não precisa se preocupar em ficar comprando sempre. Bota direto ali no cartão, você tá sempre recebendo. E o custo-benefício é muito bom, vale muito a pena. Se esse vídeo foi útil pra você... Que isso? Útil pra você... Isso, Zé! E se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com a galera que tem gato e cachorro pra conhecer o BoxPetico, porque é muito legal. E se for fazer assinatura, usa o nosso cupom GUIECIA. Até a próxima, beiju!